Loja Online Pitú, o seu boteco na internet, apresenta Salve, salve, muito boa tarde, chega mais, chega mais, chega mais Seja bem-vindo, seja bem-vinda Tá começando a nossa super bancada, era um sabadão Hoje é um sabadão especial, o dia das crianças Aproveitando a dar um beijo pra todas as crianças É sonho sempre, importante demais, mandar um beijo também pros meus netos E também pro meu filho, João Roberto, 9 anos E meus netos, Gabriel, Beatriz e Theo Um beijo pra todas as crianças Vamos começar o nosso super bancada, que aqui é a resenha, hein, galera? Os próximos três jogos do esporte na Série B do Campeonato Brasileiro Acontecerão na Ilha do Retiro Uma oportunidade que pode deixar a equipe do Rio Brasileiro Bem perto do acesso para a primeira divisão do ano que vem A Série B do Campeonato Brasileiro entra na reta final E a briga por uma das quatro vagas que garantem o acesso para a primeira divisão Segue a cirrada Assim como a disputa desesperada e algumas equipes Pra fugir do temido rebaixamento para a terceira divisão Para o esporte, que ainda tem um jogo a menos na tabela Aparentemente a caminhada pode ser mais suave É que dos oito jogos que restam aos homens negros Cinco acontecerão na Ilha do Retiro E mais, a equipe leonina tem agora uma sequência de três partidas seguidas com o andante Lembrando que o Leão continua no G4 Na próxima quarta-feira o esporte recebe o Operário em jogo adiado da 16ª rodada No domingo encara o Botafogo de Ribeirão Preto Na quinta-feira enfrenta o Lanterna Guarani Depois jogo na Ilha do Retiro Só no dia 19 de novembro Diante da Chapecoense Dez dias depois encerra a participação no campeonato contra o Santos Sem dúvida a força da Ilha do Retiro Vai ser fundamental para levar o Leão de volta à elite do futebol nacional em 2025 Pois é, foi uma festa bonita na reabertura do Retiro Daqui a pouquinho o Novo Horizontino Esporte Ainda no nosso Superbancada Senhoras e senhores, o treinador, preparador físico O homem conhecedor de futebol Charles Bonício! Pra cá, Charles! Treinador campeão no Náutico No esporte foi vice-campeão Mas no Santa Cruz, seu título marcante em 1993 Eu estava lá Foi Eu estava lá Eu estava também em 89, Donalto Foi em 89? Estava também 89 Charles Bonício, a gente mostrou as fotos aí Você fez recentemente um curso de treinador na CBF com o Dorival Júnior Com o Rizka Exato Boa tarde, Charles Prazer tê-lo aqui Boa tarde Uma satisfação enorme estar aqui Mandar um abraço logo para a criançada Isso Que é uma coisa maravilhosa Essa energia E dizer que é uma satisfação estar aqui, Roberto Pois é, você fez o curso Você precisava Porque você já é campeão de tudo Aí quiser dar um título Honorário Entrelador honorário Quero não Eu quero fazer o curso Para eu aprender, né, Charles? Realmente Eu recebi com muita satisfação Isso foi em 2019 Por antes da pandemia Dizendo que eu ia receber Se eu queria receber Substituindo o curso Eu digo, não Eu pretendo ir fazer o curso Porque eu quero aprender Não é? E foi maravilhoso, né? Dorival Júnior Lizka Renato E muitos outros bons profissionais E essa troca só faz enriquecer Você tem história no Santa No Náutico No Esporte Vem pra cá Que a gente vai conversar um pouquinho Principalmente sobre aquela conquista do Santa Aqui, ó Charles Muniz Tava no Jaguar recentemente, né? Foi em 2023 Foi em 2023 no Jaguar, né? Foi O Jaguar inclusive subiu esse ano Subiu, foi É verdade Isso É verdade Charles, vou contar a história de 1993 Que você foi campeão com o Santa Com aquele timaço com o Oscar E o Oscar foi expulso no dia lá na decisão Foi, foi Foi o maior título O título marcante da sua história no Santa Cruz em 1993? Um dos, porque todos têm a sua O título é feito assim Um filho Não é? Cada um tem sua característica Seu jeito A forma Mas o de 93 Não pode deixar de ser circunstância Pela circunstância Você tá perdendo o jogo pro Náutico De repente a torcida ir embora E depois a torcida voltar Gol de sério Foi, foi, foi Foi, foi Mas falar em Santa Cruz Ei, Santinha Pois é A torcida do Santa Cruz Está na contagem regressiva Para o início da pré-temporada Do time Coral E começa no próximo dia 4 de novembro Vamos ver um Santinha aqui, Charlie Vamos dar uma olhadinha aqui A família Tricolô Está na contagem regressiva Para o início da pré-temporada Do Santa Cruz Que está prevista Para começar em 4 de novembro A última vez que o time entrou em campo Foi no dia 16 de março Na semifinal do Campeonato Pernambucano Quando na Arena de Pernambuco Acabou eliminado pelo esporte Na disputa dos pênaltis Agora a expectativa da diretoria E do técnico Itamar Chuli Juntamente com o executivo de futebol Ale Menezes É iniciar os trabalhos Com aproximadamente 15 contratados E se juntarão a alguns garotos da base Lembrando que na próxima temporada O Santinha tem pela frente A pré-Copa do Nordeste O Campeonato Pernambucano E caso o esporte seja campeão da Série B Os corais ganham uma vaga na Copa do Brasil Além do principal objetivo do ano A disputa na quarta divisão Do Campeonato Brasileiro Onde vai em busca do acesso Para a Tercerona em 2026 Vamos que vamos Santinha Essa semana inclusive o presidente Bruno Rodrigues Apresentou uma empresa americana Que vai cuidar da Saf do Santa Boa sorte hein Olha só pessoal Muita atenção para o que eu vou falar agora Tem gente que diz que feijão é tudo igual Mas eu posso garantir para você Que isso é conversa fiada Todo mundo tem um jeitinho de preparar o feijão Que o torna incomparável Eu por exemplo Gosto do feijão carioca bem temperado Que nem eu comia quando era pirraia E agora Você como prefere o seu Independente da resposta Todo feijão saboroso De verdade tem algo em comum Que caldo A marca que está presente na mesa de todos os brasileiros Que caldo está completando 25 anos E é o feijão mais vendido no Brasil Sabia disso? Mas não pense que que caldo é só feijão Para refeições ainda mais saborosas e nutritivas Que caldo também tem Farinha, ervilha, lentilha, grão de bico Gomba de tapioca, açúcar mascavo e muito mais Agora você já sabe né Tem feijão que até dá um caldo E tem que caldo O sabor da família brasileira Hoje a gente tem o nosso Charles Muniz aqui Presente Deixa eu avisar que quem vem no programa ganha dinheiro Agora tem que fazer alguma coisa Então se eu responder as perguntinhas aqui Fácil Vem pra cá Charles Vem pra cá Vem pra cá Essa aqui é fácil Eu quero dizer que hoje eu não estudei nada Você não estudei nada Não vai ser fácil Micaela que é a nossa diretora Faz as perguntas aqui Quantos clubes do interior Já decidiram o campeonato pernambucano? Um clube Dois clubes Três clubes Ou quatro clubes Vale cem reais Charles Pra você Vamos lá Atenção Quantos clubes né Já decidido Do interior Já decidiram o campeonato pernambucano Dois Dois Senta aí Se você acertar Leva cenzinho Você é de casa Sabe? Ó Não vale pesquisar não Quero ver se você sabe Já já a gente confere o resultado Já já Vale cenzinho hein Já já A gente tem uma novidade pra você Sabe aquele churrasco com os amigos? É No almoço em família A Masterboy oferece uma variedade de cortes e produtos especiais com qualidade e segurança Agora a Masterboy é delivery Isso mesmo Para aquela celebração é só ligar 973463345 Picanha, charque, hambúrguer, linguiças, vegetais, pescados e muito mais Corra até uma de nossas lojas no supermercado mais próximo de você E aproveita E agora também pelo delivery Só ligar no 973463345 E aproveitar a Masterboy E qualidade que é puro sabor Um abraço pro meu amigo Nelson da Masterboy A todo o pessoal da Masterboy E pra cá, charles Vale cenzinho Quantos clubes do interior decidiram o campeonato pernambucano? Três Você mudou? Então não é dois Três Três Então é letra C Vamos ver A gente perguntou E o charles disse que são três Vale cenzinho Atenção Vamos lá conferir aí charles Vamos ver São três O retorno entrou aos 44 Salgueiro Porto Central em 2018 Contra o Náutico Não foi o Porto O Porto em 98 contra o Sport Isso São três Senta aí que eu tô craque Aliás O título de 89 foi no Náutico Vem pra cá Uma base maravilhosa Que foi justamente de 88 Quando o Náutico foi vice-campeão brasileiro É verdade Muito bem Tá certíssimo É verdade charles Fala aí Náutico A diretoria do Náutico Espera iniciar a pré-temporada do Timbolo No dia 20 de novembro E a expectativa é que 2025 Seja um ano bem mais produtivo que esse Esse é pra esquecer Vamos ver O ano de 2024 não foi um dos melhores para o Náutico O time não conquistou nenhum título E o pior Ficou pelo caminho na Série C Onde tinha um grande objetivo de subir pra segunda divisão Mas nem passou da primeira fase E para que a próxima temporada seja bem mais diferente A diretoria do clube já arregaçou as mangas e começou a trabalhar Primeiro renovou o contrato com vários jogadores que se destacaram Depois foi atrás do executivo de futebol e acertou a vinda do experiente Edgar Montemor Que em 2023 levou Vitória da Bahia da segunda para a primeira divisão Em seguida trouxe o rodado técnico Marquinhos Santos de 45 anos Que tem passagens por América Mineiro, Fortaleza, Bahia, entre vários outros clubes E que recentemente disputou a Série D no Campeonato Brasileiro pelo América de Natal Onde acabou eliminado pelo Retro O início da pré-temporada do Timba está previsto para começar no dia 20 de novembro E até lá, várias contratações deverão ser anunciadas Muito bem, a gente está com o Charles Muniz Treinador de futebol, campeonista Aliás, você é um cara super atual em termos de futebol Você está sempre se reciclando, está sempre trazendo novidades Você, nesse ano de 2024 ainda, pensa em voltar a treinar ou só no próximo ano, Charles? É, esse ano pode até acontecer, mas eu continuo é Eu sempre estou trabalhando, sou voluntário na Universidade Rural Segunda, quarta e sexta, não paro E o futebol é um alimento É verdade Charles, tem outra pergunta, Charles, é o Cenzinho Vamos ver mais uma pergunta aqui para o Charles Na Copa do Mundo, em 2002, onde o Brasil foi pentacampeão O torneio foi disputado pela primeira vez em dois países Quais foram? Letra A, Estados Unidos e México Letra B, Portugal e Espanha Letra C, Coreia do Sul e Japão Letra D, Japão e China Você sabe, Charles? Dois países em 2002 Coreia, do Sul e Japão Letra C Letra C, segundo minutinho Vale cenzinho, você é de casa Será que o Charles acertou? Você sabe? Ah, eu quero ver, hein, já, já Daqui a pouquinho, bem Sabia que a Bete que você mais confia no Brasil está de cara nova? É isso mesmo Minha gente, a Bete que você conhece pelos comerciais do Vini Júnior e do Galvão Mudou de marca A Bete da Ludmilla, Thiaguinho, Seu Jorge e de todos os brasileiros A Bete da primeira campanha para valer pelo jogo responsável Apostando em uma comunicação mais consciente e transparente com as pessoas Porque a Bete Nacional é assim Outra conversa, outra cara E esse novo momento pede uma nova marca Bete Nacional Uma Bete diferente A Bete dos brasileiros Vem pra cá, Charles Muniz Eu acho que ele vai acertar, hein, galera? Atenção, na Copa do Número de 2002 O Brasil foi pentacampião O torneio foi disputado pela primeira vez em dois países Crastorão, você respondeu? Sim Letra C, Coreia, do Sul e Japão Valeu cenzinho Será que o Charles acertou? Coreia, do Sul e Japão Mas sim, vai ficar rico aqui Vai ficar rico aqui, Charles Vai ficar rico Ai, caramba Bom, mas só o seguinte, Charles Sábado não é dia de se divertir Hoje é dia das crianças Brinque à vontade Curta os seus filhos Você que é pai Você que é criança, brinque Porque sábado é dia dos índios engraçados Então vamos ver aqui, ó Goleiro, hein? Ele pede pra olhar bem nos olhos dele Ele dá uma gingada Até linguinha de fora Vai pegar esse pênalti, né? Que nada Levou, foi gol Menos firula e mais ação, meu menino Atenção, torcedor Cuidado ao ficar com o alambrado daqui, bangada Pois você pode cair Meu Deus Esse aí mesmo já caiu Repete aí Pois foi um pulo com pirueta, viu? Depois ele se levantou Tá boa Fingindo que nada aconteceu com ele Aqui no supermancado é só lance bonita Atacante, goleador Que quando tá na frente do gol Não perde Só marca e corre pro abraço Ei, 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 pera aí Vocês viram o que eu vi? Ele perdeu mesmo Sem goleiro Barra aberta Ele isolou E com força, hein? É ruim não, hein? Se amostra Enquanto uns perdem gol Ou outros mostram a militar Veja esse goleiro na hora de sair com a bola Ele chuta e acerta em quem? O hábito da partida Agora eis a questão Ele é ruim de mira Ou o divisão ficou na frente da bola, hein? Decida aí Atenção Torcedor do Santa Cruz Essa aqui vai pra você Eu não vou falar nada Mas haverá sinais Escuta aí Ei, Júnior Tô aqui na feria do troca-troca de peixinho Olha o Arruda Pra vender isso, hein? Do jeito que tá Pio fica É nó chegar lá o 2025, né, Tricolor? Hoje aqui no nosso programa Já ouviu falar em bola de futebol americano? Já ouviu falar? Já Então joga aí, Giba Você que mandava o atacante fazer gol Quero ver se você vai fazer gol Naquela trave que tá aqui Ah, não chegou ainda não a trave Com essa bola, Charles Vai ganhar cenzinho também Charles Muniz hoje no nosso super bancada A gente volta já Daqui a pouco No Horizontino Esporte Já, já, hein? Não saia daí Rapidinho, galera Não muda de canal Se liga Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet Acesse o site Faça seu pedido E receba a sua Pitu em casa Já estamos de volta A nossa super bancada Aqui na nossa TV Guarará Pessoal, assim que termina o programa Você confere no meu canal No YouTube Youtube.com.br A gente chegou agora A 150k, caramba São 150 mil inscritos No canal do YouTube E no meu Instagram também Tem mais de 210 mil inscritos Corre lá também Nas minhas redes sociais A show de bola, tá bom? Olha, jogando fora de casa O esporte enfrentou O novo Horizontino Pela série B Vamos ver como é que foi No estádio Jorge Ismael de Bias Aos 36 minutos do primeiro tempo Chico recebeu na área adversária E como verdadeiro artilheiro O zaqueiro dominou E encheu o pé Fuzilando o goleiro Jordi É esporte 1 Novo Horizontino 0 Reveja o gol de Chico E pouco depois O time rubro-negro Marcou um golaço Lucas Lima recebeu O lançamento E com muita categoria Cruzou de primeira Para Gustavo Boutinho Que também chutou de prima E desencantou Esporte 2 Novo Horizontino 0 Golaço Vale replay Aos 12 minutos da etapa final O árbitro viu mão na bola De Felipe na área E marcou pênalti Pênalti para o novo Horizontino Marlon foi para a cobrança E com tranquilidade Diminuiu Esporte 2 Novo Horizontino 1 Só que a reação paulista Quando treinava Quando treinava e quando treina Aí eu vou jogar a bola para você Você tem 3 chances Para colocar a bola Nessa rede aqui Tá bom? Certo Fica um pouquinho aí De lado aí É canhoto? Canhoto É meia canhoto Igualidade Boa Charles Mas está muito perto Charles É assim que tu vai fazer Charles Um pouquinho mais para cá Charles Um pouquinho mais para cá É vocês que eu torcendo Para Charles fazer o gol É Todos torcendo para Charles Fazer o gol Para levar o dinheiro Aqui da gente Vamos lá Charles Atenção Na esquerda Na esquerda Atenção Charles Vamos lá Seizinho Bata você Hoje você Hoje você quebrou a banca Charles Que coisa boa te ver Me fala aí Como é que faz Para entrar em contato Com você Para os clubes Aliás tem o Instagram Está na tela É O Instagram está na tela Pode entrar em contato Com o Charles Isso Um treinador campeão Com experiência Reciclagem Você fez agora No curso da CBF Então está pronto Não é Charles? Exatamente Estou satisfeito Estou como eu lhe disse Não paro Trabalho segunda Quarta e sexta Com futebol Não é E dizer a você Que é uma Imensa alegria Estar com você aqui Essa sensação Toda nossa Você é campeão Você foi campeão No santa No alto O esporte foi vice Foi Foi em 90 Aquele ano Do esporte Foi campeão Na série B É não É isso Isso Você saiu antes Nós decidimos o título Com o santa Charles Muito obrigado Deus abençoe você Muito obrigado mesmo Pessoal Bom sábado Para todo mundo Bom final de semana Fica na paz de Deus Bom dia das crianças Para todo mundo Tchau pessoal Valeu Um abraço Tchau 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 E Waggon Legenda Adriana Zanotto